MOTO DIVO PARA MOTO DIVO PARA NIKAN! Will you come back? What have you said? Não tem nenhum comentário no meu irmão e não tem nenhum suave! Eu estou! Ei, você está vivendo em sua vida, entendeu? Você tem uma ideia para isso aí, você pode fazer a sua vida? E o que? Eu acho que você disse que o meu irmão é um homem, é uma casa, o seu dia. Essas coisas que meu pai me disse que o meu pai me mostrou e todos elas estão com ele. Ei! Quem é aqui? Ei! Você era linda para fazer uma bota para a chukar. Tinha para fazer uma bota para a chukar. Você é um bota para a chukar. Você é um bota. e eu me torno de cairon de terra e eu me torno de cairon sua própria doutor com sua esposa e eu me torno de uma esposa que você estava linda e ela você está você está deixando a esposa eu não estou linda mas você vai ouvir essa história eu me torno de cairon eu me torno de cairon mas eu nunca vi as olha eu não vi em torno de cairon eu me torno de cairon Eu amo você, Gangotri! Eu amo você, Gangotri! 24 horas, ele vai ficar em meu coração e vai levar ele aqui! Ei! Alguém está lá! Não, 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 não! Você tem os seus filhos, que eu posso fazer um cabelo também! Isso é o que? Isso é o que? Isso é o que? Isso é o que? Arranca! Mártica, já não era, pai. Vá! 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 O que é que é que é? Se você não pode ir embora! Você pensou que o Senhor é feliz! Você não pode ir embora sem o Sidharth! O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí Eu já pedi Eu não vou comer tudo Eu não tenho medo Eu não tenho medo Não tem medo Se você quiser ir embora Você vai voltar O meu pai vai ficar esperando Meu pai vai ficar Ele tudo foi para depois Ah, não, não, não. Ah, não. Ah, não. Ah, ah. Se eu pedir uma moça, não gostaria de comer. Minha mãe disse que eu disse que eu tinha. Minha o objetivo de chegar em Gangotri. O que você disse? Ah, eu estou desculado, senhor. Se você quiser fazer alguma coisa, eu vou comer isso. Eu posso comer um bantão, tenho um alimento, tudo isso. Você pode falar muito, você pode ter uma coisa. Você pode ter uma coisa mais fácil. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. É isso aí.